Orem continuamente. Aquele que os chama é fiel e fará isso. 1 Tessalonicenses 5, 17 e 24 Jesus ensinou que a oração respondida exige persistência. Pode haver um período em que a porta para a bênção, na qual batemos em oração, permaneça fechada. Contudo, se persistirmos em bater, a promessa é que Deus acabará abrindo essa porta. Caterino Marshall